E aí, eu sou o Níncio e bem-vindo de volta do The Sgony. Vamos continuar a nossa gameplay aqui hoje, tranquilo. Vamos fazer essa missão... Vamos! Dá uma segurada aí, rapaz! Chatão, cara! Vamos continuar aqui a gameplay, tranquilo. A missãozinha que temos hoje aqui é... A missão principal, né? De história. Então, é isso, né? Vamos embora! Vamos... Deixa eu apontar. Lembrando que não tem como ir pra lá ainda não. Mas mais pra frente vai ter como voltar. Será de boa. Cara, que nome mais bizarro! Escuta aqui, Wade. Tá vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida! Sim. Mas e aí? Vai se alistar? Entrar pro exército? Brincar de soldado? Eu não sei. Talvez... Escuta, você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara. Foi ontem, ontem. Esperando pra ver o coronel, ou seja lá o que for. Tava viajando com o pessoal e me perdi deles. Você viu alguém parecido com ela por aqui? Ah, não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Esse cara tá muito achapado, velho. Ah, eu peguei, cara. Vamos conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte pra você, Deacon St. John. Caramba, que no... Ah... Jesus, esse cara é pirado. Ele não se lembraria da Sarah nem se tivesse levado um tapa dela. Vamos, Sarah, anda. Onde você se viu? Tem bastante coisa aqui. Vamos começar de lá pra... Não. É, vamos começar de trás pra frente, que é mais fácil. Não, ela não estaria na oficina. Ela nunca aprendeu a diferença entre chave inglesa e chave de fenda. Mas isso aí é você que tá falando aí, eu lá sei. Não, não tá aqui. A enfermaria, quer dizer, com o ano passado dela, ela ficaria ali, né? Ai, caralho, ela não tá aqui também. Tem que ser nessa. Sarah? Sarah, você tá aí? Merda, não tá aqui. É, e aí? Caralho, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Mas... Tá, beleza. Não tinha como ser tão fácil. Tinha? St. John, tá nesse canal? O Cabo Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim. É, eu tô aqui. Me encontra no portão. Boa caminho. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Seguindo a cadência. Estamos quase saindo. Você vem? Quando você quiser. Trabalhou bastante nessa porta? É, um pouco. Pode abrir! Você não anda bem? Você sabe andar? Não. Sim. Sim, sim, eu ando. E a entrada da milícia? Vai ter que provar pra mim. Tenta me acompanhar, St. John. Que cara tonto, rapaz. Realmente. Vem aqui. Aqui o que é, filho? Ah, o bagulho lá de queimar o corpo, eu acho. É, isso aí. Queimaram o corpo do cara. Soldado, o capitão chegou. Tudo pronto, senhor. Não esqueça de marcar a secultura. Sim, senhor. Beleza. Vocês dois voltem ao lago Diamond. Peguem um... Taylor, não é? Sim, senhor. Isso. Levem ele pro coronel e estarei às 18 em ponto. Senhor. Horário militar, soldado. Você já devia saber. Bem, sim, senhor. Suma da minha frente. Sim, senhor. Achei alguma coisa? Faz tempo que... Vasquez. Faz tempo que o Vasquez está com vocês? Semanas, talvez mais. Ele andou ocupado. Mas que... Vocês andam tendo problemas com os suprimentos, os saqueadores? É. Ok. Vamos a pé daqui em diante. A pé? Por quê? Porque o Vasquez veio até aqui por uma razão. E eu não consigo rastrear na moto. Entendi. Rapaz, quem é que eu tô rastreando? Cala a boca. Tava nevando, então... Não vai ter marca de moto. Vamos. Quero dar uma olhada dentro da cabana. Ok. Tô atrás de você. Abre isso aí, Javis. Tem uns remédios aqui, vai. Ok. Pega os remédios. Você... Falou que ele roubou comida e munição? Sim. Tem uma refeição pronta aqui. Pela metade. Então, parece que os seus homens chegaram quando ele não estava preparado. A moto dele continua lá na frente. Ou seja, ele saiu pelos fundos. Beleza. Oxe, brinquete de cachorro. Acabou as coisas aqui dentro, não. Pera aí, filho. Tá me atrapalhando, rapaz. Oxe, deixa eu lutear o negócio. Você é ousado. O seu problema é que você é ousado, cara. Espera aqui. Achou alguma coisa? Cortaram a cerca. Não tem ferrugem. Então, o corte é recente. Vamos, por aqui. Temos um expert aqui, velho. O Xerox e o Roms. Espera, se abaixa. Porra. No! Rapaz, é porque não tem coisa, hein, velho. Porque se não, dá pra nós fazer essa ordem aqui, hein. Várias, várias vezes. Não precisa ficar em movimento. Olha, se quer se alistar na milícia, precisa manter o foco na missão. Não estamos aqui pra enfrentar frenéticos. Mancar pela merda, matar frenéticos, meio que é um pacote, entende? Ok. Vamos nos afastar um pouco das covas. O frio vai atrair ainda mais deles. Acho que eles conseguem farejar um cadáver a quilômetros. Devagar, pra não me estragar da merda. Isso, quero um pouco. O que acha? Tem mais alguém rastreando ele? Não que eu saiba. Ah, bom. Então, ele morreu. Ou ele tem muitos amigos. Olha só como os rastros dele foram cobertos por motos. Muitas motos. Ok. Beleza. Vamos nessa. Você disse que o frio atrasa os frenéticos. Sim, isso. Frio, leve, chuva. Puxa, até tempo nublado. Como eu disse, você conhece bem os frenéticos. Quando chegarmos no comando, vai ter o pessoal que vai querer te conhecer. Pessoal? O coronel vai te explicar. Se ele te aceitar. Tá bom, tá bom. Acho que você já disse isso. É uma lente velhinha. Eu mantenho o botão na rédea curta. Só não quero te dar esperanças. Aí, não me esquenta. Aí, espera. Ouviu isso? É. Tá vindo da madeireira por ali. Ele tá no teu mapa? Sim. Bom, isso quer dizer que tá no mapa do Vasques também. Vamos. E se o Vasques estiver lá, qual seria a sua estratégia? Bom, ele não tá sozinho. Sabemos isso pelos rastros. Sim, qual é a pena da milícia pra desertores? E por assassinato? Enforcamento até a morte. Por quê? Por quê? Bom, isso significa que o Vasques não vai se entregar sem nada. É bala. É bala em todo mundo e é o que tem. Tá vendo o seu cara? Sim. É aquele. Parece que vocês precisam começar a verificar antecedentes criminais, porque eu acho que ele tá curtindo. Vamos esperar aqui. Vou pedir reforços. Deixa com o pai. Deixa com o pai que o pai resolve. É só assim. Ó. Toma um. Dá um anda que eu também tiro, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Uma roubadeira da desgraça. Vai ser mais. Vai ser mais. O barraco tá bem fechado. Ah, tá aqui, ó. Não adianta correr, não, filho. Só vai morrer cansada. Ah, tem ali, ó. Eu não tinha visto aquilo ali. É, gente pra cacete. Agora que eu vi, tem 15 caboclo aqui, rapaz. Mais uma vez na sua frente. O cara é foda, patroa. Podia segurar o dedo? Podia, mas pra quê? Não tem necessidade não, jovem. Toma. Não, relaxa. Vocês estão muito nervosos. A gente tá cheio. Do outro lado. Irmão, se é ou não é, eu não sei. Eu sei que eu quero lutear os... Os corpos. Espera aqui. Fica de guarda caso tenha sobrado alguém. Tá a porta dele? Ah, pelo amor de Deus. Você me respeita, rapaz. Tá achando que eu sou quem? Nem precisou. Eu não preciso da sua ajuda. Ok. Eu vou ficar aqui desse lado, tá? Fica longe de mim. Calma, espera aí. A gente não tá com eles. Você acha que eu dou a mínima pra vocês? Vamos lá lançar a braba, filho. Ok. Só que a sorte dela é que a gente matou o restante, né? Não adianta muita coisa ela matar um só, não. É verdade. Nós trouxemos as motos, Capitão. Mas sim, não precisa mandar de volta. Isso é tudo, soldado. Então, como foi? Eu passei? Passou. Você ficou me analisando o dia todo, eu achei que isso fosse um tipo de teste. Não. Não era nada tão formal assim. Como pode ver? Nossa base de recrutas não é mais a mesma. Pois é. Mas sim. Você passou. É, você fala aqui não pra você ver. Dão as tapas na sua cara. Então. Pronto pra ver o coronel? Sim, claro. Por que não? Então, Sam John, onde é servir? Antes dessa merda toda rolar. Você sabe identificar uma revista militar, sabe como fazer reconhecimento de posição inimiga, conhece manobras táticas de cobertura em avanço. Então. Onde é servir? Vazileros? Exército? Eu evito falar sobre isso, saca? Tipo, no primeiro ano disso aqui, parecia que qualquer um com cara de que já tivesse usado uniforme tinha um alvo nas costas. Eu fui do exército. Décima divisão de montanha. Servi no Afeganistão. E você? Todo ex-militar tem uma... certa postura. Nenhum dos teus soldados tem. Fora você. Como eu disse, você repara nas coisas. Eu fui da Força Aérea há 10 anos, parte do CAE. Não tem nenhum centro de mísseis do Oregon. Eu tava de fênis, dá pra acreditar? Tem sorte. Antes das comunicações por satélite caírem, eu tinha relatórios toda hora de todo o país. Acha que isso aqui foi ruim? Tudo ao leste do Mississippi virou fumaça em menos de dois dias. Você conhece a região? Sim. Eu cresci numa cidade a norte daqui. O nome é Farwell, conhece? Não. Parece ser um bom lugar pra dar adeus ao mundo. Você nem imagina. Já deve ter estado aqui antes. Sim, eu já estive... Uma vez no verão, eu e minha mulher, eu... Minha esposa. Passamos por aqui, no santo de mel. Tem uma foto? Da sua esposa, é claro. O nome era Carol. A gente tava casado há 12 anos quando... Enfim. Faz muito tempo. Ih, meu Deus do céu. Mais lembranças. Sabe, eu acho que isso aqui significa não, mãe. Ah, não, não. Isso não importa pra nós. Por quê? Porque não sabemos ler? Porque não obedecemos a lei. Vale por você. Primeiro você. Beleza. Sabe, me obrigar a ser sua cúmplice não é muito cavalheiresco. Cavalhe o quê? Significa... Eu não aprendo nunca. Desculpa, foi mal. Ah, meu Deus. Você devia ter visto a sua cara. Oh, deve ter sido engraçado. Pois é, se eu tivesse um celular, eu teria tirado uma foto. Bom, pelo menos dessa vez foi bom você não ter. Qual era? Não vamos entrar nessa de novo. Não falei nada. Você que puxou o assunto. Acabou de falar. O que a minha mãe diria se soubesse que eu tô dando um passeio de madrugada no meio do mato com um motoqueiro fora da lei? Sei lá, eu acho que diria. Querida, é melhor levar uma blusa. Engraçadinho. Ela não diria nada. Você não devia contar pra ele sobre a gente, lembra? Qual é, Dickon? Isso faz tempo. Você sabe que eu não falei por mal. Olha, eu não vou te julgar. Eu só... Quer dizer, eu não contei pro meu velho. Só porque o seu pai já morreu. Bom, é, então. Tem isso. Essa é a questão. Você contou pra alguém do motoclube? Que tá saindo com uma moça direita de Seattle e não com uma piriguete qualquer do poteiro onde vocês moram? Ok. Bom, olha, espera um pouco. Não, a gente não mora num poteiro. Tipo... A gente tem entrada grátis sempre que quiser, isso é verdade. Mas não moramos lá. E além disso... É... Eu contei pra ele, sim. Se você quer saber, eu contei. Espera, você... Uhum. Bom, foi. Ah, qual é? Não é tão incrível assim. Eles acharam os seus PHD muito sensos. Ah, sim, acredito. Já fala só um... Meu Deus do céu. Ah, eu sei. Ah, repara, eu tive que acordar 6h na manhã. Ah, é? Ah, Jesus. Ah, como tá indo? Tipo, você... Bom, você nunca quer falar disso, então. Não é nada. É só... Ai, é esse projeto. Tem uns executivos vindo de Nova York pra inspecionar os avanços. E a diretoria do centro tá instalando um laboratório novo sem nem me mostrar as especificações. E... Ah, eu achei que você não queria falar sobre isso. Foi mal. É só... Como eu disse, não é nada. Enfim, obrigada por me arrastar pra longe de tudo isso. Beleza. Não foi nada. Espera, espera, espera aí. Isso é uma plantação de maconha? Era isso que você queria me mostrar? Como é que é? Vamos ver essas plantações de maconha. E isso é um sistema de irrigação. Então isso aqui é uma plantação de maconha. Ah, que beleza. Olha só. Plantação de maconha. Você me arrastou pra cá no meio da noite, pro meio do nada, pra me mostrar a operação ilegal de cultivo do motoclube. Ah, foi aí. Tipo, você me pegou. Eu achei que você podia me dar umas dicas sobre o cultivo. Colocar esses PHD todos pra trabalhar numa coisa útil de verdade. Jesus de cong. Ok, entendi. Isso aqui não era o que você queria me mostrar, né? Não, claro que não. Vamos continuar seguindo a trilha. Tamo quase chegando. Ai, meu Deus. Olha só essa lua. Tá tão linda. Continua andando. Estamos quase lá. Você já se perguntou como seria se todos os lugares ao mesmo tempo apagassem as luzes e se todo mundo pudesse ver um mundo desse jeito? Tá vendo? Ela morou tudo. Tô falando da lua, das flores e do ensagaluzão. Ah, mas eu levo tudo a sério. Ah, é, claro. Levo sim. Não leva, não. Igual quando eu sugeri levar algumas coisas minhas pra sua casa, você fingiu que eu tava brincando. Ah, não. Não é verdade. Eu fingi que não tinha te ouvido. Faz toda a diferença. Você já me soltou a cara. Aliás, eu tenho um celular e tirei uma foto. Quer que eu te mostre? Meu Deus, você é cientista. Não dá pra ser racional sobre isso? Ok. Em primeiro lugar, eu só disse que a gente podia pensar em morar juntos. Sabe? Porque daria pra gente passar mais tempo juntos. E sei lá, dá mais um passo. O que tem de irracional nisso? Eu tenho uma escova de dentes na sua casa. Ah, sinto muito. Quer saber? Tem razão. Isso é um compromisso sério. Bom, quer dizer, você sabe quanto eu custo uma escova de dentes? Boa. Ok, tá vendo? De novo, a mesma coisa. Sempre que eu tento falar do nosso futuro, você faz piada. Ok, beleza. A gente precisa falar nisso. E vamos falar nisso. Mas só espera um segundo, porque eu quero... Eu quero te mostrar uma coisa. Ok? Tá vendo? Isso. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Uau, que lindo. Deu a pena? Ah, sim, meu Deus. Eu tava querendo te perguntar uma coisa. Ah, é? Deco. Você aceita? Você aceita? Você aceita? Ah, isso é um sim? Ah, com duas condições. Diga. Ok, a primeira é que a gente não vai ter um casamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter. Eu não posso prometer uma coisa dessas. Ah, para. Ok, a segunda... A segunda é que você nunca me abandona. Feito. Nossa, você colocou o seu anel do motoclube no meu dedo. Ah, quer saber? Eu acho que foi isso mesmo. É, né? O promesso parece que só serve para um lado. Olha só para ele. Tão fofinho com esses dentes, tipo... Mordendo a corrente. Sabe, nada é mais romântico do que uma caveira de cachorro. Bem, o que está escrito aqui? Ah, foi mal. Achei que você falava latim. Manda logo. Tá bom. Diz. Morior invictus. Significa morrer sem ser derrotado. Uau, eu vou sair dele. Mas você vai me dar uma aliança de verdade, né? Não que este não seja ótimo, mas eu só pensei... Esse aí é o meu anel, você não vai ficar com o meu. Tá, este anel é teu. Quem sabe uma aliança simples, sem dentes. Ok, beleza. Ai, merda. Foi mal. Não, tudo bem. Do laboratório, preciso... Ok. Alô? Sim. Não, 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 tudo bem. Eu já estou indo. Ok, tchau. Tá, tudo bem? Eu não sei, precisam de mim lá. Eu tenho que ir. Como assim? Nesse instante, tipo, a essa hora da noite? Desculpa, eu tenho que ir, mas eu prometo que vou te recompensar. Vamos. Beleza. O nome da minha esposa era... Beth. Não, eu não tenho foto. Vamos. Roda até a ilha Wizard com o Capitão. Olha, a ilha Wizard deve ser aquela ali embaixo. Que é onde está o outro acampamento. Onde deve ter arma e tal. Mas isso aí, só nos próximos episódios. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixa um like. Deixa um comentário. Falando o que está achando a respeito. Até a próxima. Valeu e falou!